Rapaziada, é o seguinte, tem uma coisa a dizer. A Natália está indo pra casa do Arnaldinho. Ela vai me trocar, exatamente. Amor, fala aqui pra rapaziada, pra onde você tá indo? Ai, véi. Pra casa do Arnaldo. É, por que você tá indo pra casa do Arnaldo? Pra gravar. Com quem? Com a Aninha. Você vai gravar com a Aninha na casa do Arnaldinho? Isso. Então quer dizer que você tá me trocando, você tá trocando aqui, ficar aqui comigo, só pra ir lá pra casa do Arnaldinho? Não. Não, não. Entendi, entendi tudo. Tipo assim, eu vou ficar aqui sozinho, né? Abandonado, largado, enquanto você vai pra lá se divertir e tudo mais, comer. Amor, quantos dias na semana você vai pra casa do Arnaldo gravar? Ah, normalmente eu vou uns dois dias. Sei lá, depende, tem uma semana que é um dia só. Mas o que que tem a ver? Quantas vezes eu vou? Não sei, você tá indo agora, né? Pois é, é isso que eu tô falando. Deixa eu te falar, quem vive de passado é museu. A gente tem que ver o presente. No presente, você está indo lá me abandonar. Ô, meu velho. Essa é verdade, essa é verdade, não adianta. Você tá saindo bobo? Verdade. Ah, tá saindo bobo nada, essa é verdade. É, rapaziada, mas não tem problema não. Não tem problema não. Eu vou ficar muito bem aqui sozinho, eu vou me divertir bastante, vou fazer muita coisa legal. Inclusive, rapaziada, vou mostrar pra vocês uma coisa que eu tava fazendo aqui, antes dela me dar a notícia de que ia me abandonar, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu estou aqui fazendo um videozinho pra vocês aqui no computador. É um videozinho tipo de montagem, tá ligado? É umas montagens que eu fiz e tudo mais. Um negócio, um videozinho da hora, mano. Eu não sei se esse video vai estar pronto já, mas se já estiver pronto, eu vou colocar aqui pra vocês verem como é que esse videozinho ficou. Olha só. É, não tem muito motivo. Tipo assim, eu fiz porque eu tô testando algumas coisas, tô testando fazer uns videozinhos mais legais, inclusive pra postar pra vocês em todas as minhas redes sociais, então assim, tô treinando e nesse tempo que eu tô treinando, mano, a Natália simplesmente marcou de ir pra casa do Naldir pra me trocar e gravar lá com a minha. Amor, de verdade. Amor, o Sef tá ficando muito exagerado. Você tem certeza que você ia fazer isso? Comentei nada, nem assim não. Ó, vou fazer o seguinte, você vai pra lá e eu vou ficar aqui, eu vou me divertir bastante sem você. Você vai fazer o quê? Me divertir, oi. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus, nada, eu vou abrir figurinha. Tá achando que eu preciso de você. Barre a casa. Barre a casa, eu barrei a casa ontem, pelo amor de Deus. E tem uns lixos pra levar, você pode levar lá embaixo. Ai, velho, eu vou te ignorar, tá? Eu vou te ignorar, porque eu vou fazer o seguinte, assim que você sair, eu vou começar a minha diversão, porque eu não preciso de você, tá? Olha só, rapaziada, já tá indo embora, né? Toma a sua bolsa. Vai lá. Muito obrigada. Pode ficar com Deus, viu? Com Deus, meu amor. Espero que você se divirta bastante, porque eu vou me divertir, se você não se divertir, você vai perder tempo. Você vai se divertir? Eu vou me divertir. Muito. Então, eu fico feliz, você vai se divertir. Ah, que bom que você vai se divertir também. Eu vou levar a chave e vou trancar você. Eu tenho outra chave, não tem problema. Eu sei. Ó, beijo, meu bem. Tchau. Beijo, meu amor. Te amo, viu? Qualquer coisa, pode me ligar que eu tô com o telefone aqui. Fechou. Fechou? Beijo. Beijo. Vou me divertir sem você. Ela já foi. Agora, eu estou sozinho, né? Sabe o que eu vou fazer? Vou me divertir mesmo. Tô nem aí. Eu não vou ficar aqui à toa pensando que ela foi embora e agora não vou ficar sem nada pra fazer. Se bem que sem ela é bem chato ficar aqui, pra falar a verdade. Mas, vamos começar a nos divertir sozinhos, né? Rapaziada, é o seguinte. Fui lá agora e comprei, ó, figurinhas da Copa, mano. Comprei várias porque, ai, chegou o momento de abrir. Já que a Natália não tá aqui pra abrir comigo, eu abro sozinho mesmo, entendeu? Vamos lá. É divertido abrir figurinha da Copa. Não tem problema. Se eu tiver que abrir sozinho, tem? Eu acho que não tem problema. Ó, já abri uma. Já veio aqui, inclusive, Seleção da Espanha de 2010, dourada. Deixa eu abrir mais uma aqui agora. Figurinha da Copa. Sem Natália, hein? Se eu ganhar aqui, qualquer coisa que eu ganhar, eu vou ganhar sozinho, véi. As figurinhas são todas minhas agora. Nada dessa vez. É, ela tá achando que ela vai lá pra casa do Reinaldinho agora. Vai gravar lá agora. Vai gravar uns videozinhos com a minha, por exemplo. E eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui sem fazer nada. Triste, esperando que ela volte. Vou nada. Vou ficar abrindo minhas pacotinhas de figurinha, ó. E tentando completar o meu álbum. Porque, inclusive, tá faltando pouquíssimas figurinhas para que eu complete o meu álbum. Entendeu? Deixa eu abrir mais uma aqui. Ó. Mais uma figurinha dourada com o código aqui atrás. Pra eu colocar a minha figurinha no meu álbum de figurinhas virtual. Ai, ai. Será que ela tá fazendo vídeo abrindo figurinha também? Pacotinhos? Ela pode tá fazendo vídeo abrindo pacotinho, por exemplo. E pode tá vindo algum pacotinho bom pra ela. Uma figurinha boa. Boa. Seleção da Argentina de 1978. Boa. Boa. Tô pegando várias douradas. A Natália ama figurinha dourada. Ela acha muito bonita. Provavelmente, ela vai chegar e vai querer pegar pra ela as minhas figurinhas douradas. Mas eu não vou deixar. Faço questão de não deixar. Ó. Zero também. Vamos lá. Vou ficar abrindo pacotinho, fi. É divertido abrir pacotinho sem ninguém também. Eu não preciso de ficar, por exemplo, esperando Natália vindo. Mentira. Lendária. Lendária. Lendária, rapaziada. Uou. Olha isso. Mano. Deixa eu ver. Quem que é esse? Lewandowski. Ah, é igual o que a gente tirou, mano. Há um tempo atrás. Lewandowski. Isso aqui é bronze ou é ouro, rapaziada? Comenta aí. Na moral. Eu não sei. Não sei se é bronze. Tá pegando direito? Não sei se é bronze ou se é ouro, mano. Comenta aí. Uou. Ah. Eu não preciso da Natália, mano. Eu não preciso. Boa. Boa, 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 boa. Pegamos uma figurinha dourada do Lewandowski. Agora até me animou. Até me animou pra abrir mais pacotinhos. Mais uma seleção da Espanha. E bora lá, mano. Bora continuar. Porque eu já tirei uma lendária, mano. Repetida. Mas pelo menos é uma lendária, né? Não tem problema. E de ouro ainda, mano. Será que vale alguma coisa essa lendária? Não sei. É, nada nesse pacotinho também. Rapaziada. Eu escutei alguém entrando e olha só quem chegou. Olha quem voltou. E aí, meu amor? Deixa eu te falar. Por que você tá com outra roupa? Porque a gente fez um vídeo que sujou a roupa, molhou. Aí eu tive que tirar a maquiagem. Entendi. Então vocês se divertiram mesmo? Sim. Totalmente? Uhum. Foi bem divertido? Foi. O que vídeo vocês gravaram? A gente gravou um vídeo sigiloso. Ah, agora eu também não posso saber nem que vídeo vocês gravaram. Eu já fiquei aqui sem fazer nada. Se bem que eu fiz sim, tá? Me diverti pra caramba e tá tudo gravado. Me diverti. Inclusive, vem cá. Deixa eu mostrar o que eu abri aqui. Olha isso aqui. Tudo figurinha que eu abri e veio de novo, ó. Outro pacote. Uma lendária? Uma lendária do Lewandowski. De novo. Dourada. Eu acho que é dourada, não é? Ou é bronze? Não sei. Comenta aí, rapaziada, se isso aqui é uma lendária dourada ou bronze. Mas não importa pra você também, né? Porque você, pelo visto, não queria ficar comigo e tal. Que ele preferiu ir lá gravar. Eu tô com muito sono. Tá com sono? Uhum. Ainda nem... São nem sete horas da noite, seis horas da noite. Eu tô cansada. Você tá cansada? Entendi. Deve ter se divertido bastante, né? Deve ter sido muito legal lá. Vocês devem ter até nadado e não tá me falando nada. Ai, meu bem. Você vai assistindo o vídeo. Mas você vai me contar? Mesmo fora do vídeo? Você não vai me contar agora? Você vai ficar em segredo agora? Vou te contar. Você, eu te conto. Natália voltou, mas como a gente percebeu, a gente não precisava dela, né? A gente podia ter se divertido mesmo sem ela aqui. Enfim, mano. Eu tô falando isso, mas com a Natália é muito mais legal. A gente sabe disso. Dá pra se divertir aqui sozinho, mas assim, com companhia é mais legal, né, rapaziada? Ó, vou finalizar esse vídeo por aqui. Foi só pra mesmo mostrar como que seria o meu dia sozinho em casa, porque a Natália foi se divertir gravando lá na casa do Enaldinho, com a Aninha, entendeu? E é isso, mano. Até o próximo vídeo e tchau.